Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja, que almeja o serviço público. Agora, o edital foi publicado da Limpurbi, que é a empresa cuiabana de limpeza urbana. São 118 vagas e mais cadastro de reserva, perfazendo 236 vagas. E eu faço um convite muito especial, eu faço um pedido para vocês, eu peço o seu voto de confiança. Venha estudar conosco, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar, que você irá ficar competitivo, porque nós, aqui da Lá Concurso, nós iremos fazer de tudo, de tudo, para te oferecer a melhor preparação para este certame de Cuiabá 2022. Vem comigo, vou explicar para vocês, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos ofertando tanto cursos online quanto cursos presenciais. Nós temos nove cursos online, estamos disponibilizando para a Limpurbi e mais dois supercursos presenciais para a galera aí. Vem comigo, então vamos lá. Professor, quanto custa? Então, olha só, nós temos 11 cursos, nove online e dois presenciais, que você pode se matricular a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. A banca desse certame é a Banca Selecom, as vagas são 118 vagas imediatas e mais cadastro de reserva, perfazendo aí 236 vagas, 236 vagas. Vem comigo, presencial e online, Banca Selecom Cuiabá. As inscrições iniciam dia 3 de junho e vão até o dia 7 de setembro de 2022. Parabéns aí, a Prefeitura colocou aí um prazo razoável, 30 dias das inscrições. E a data da prova no dia 18 de setembro de 2022. Professor, e aí, cara, papo reto com vocês, prestem atenção. Papo reto com vocês, cara. Olha só, poucos concursos, hoje em dia, tem um prazo para você estudar da data da publicação do edital até a data da prova. O edital foi publicado no dia 1º de junho. 1º de junho, então você tem junho, julho, agosto e 18 dias, 18, 17 dias de setembro para você se preparar. Papo reto, faça um convite especial, cara. Para, para com tudo. Você quer passar no concurso? Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Agora você tem aí, eu garanto para vocês, que vocês têm todas as condições de impor um ritmo constante e você ficar competitivo neste concurso de Cuiabá. Professor, vamos lá. Apresenta os cursos online da LAC. Eu vou fazer aqui uma apresentação, os principais pontos do edital para a galera. O edital está tranquilo, não é? Então, a primeira coisa, prazo de acesso, 120 dias. Todos os nossos cursos, prazo de acesso, 120 dias. Dentro desse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Você faz a matrícula. Cara, tem uma aula de reforço. Cara, você vai ter essa aula de reforço e você não vai pagar nada mais por isso. O nosso personal coach, que é o estudo em regime de metas, começa no dia 13 do 6. A partir do dia 13, você vai ter metas todos os dias. Primeiro curso, eu quero somente um curso de conhecimentos básicos e gerais. Nível médio, 10 parcelas de R$ 25,00. Nós temos aí já 70%, 80% das aulas disponíveis. Segundo curso nosso, preste atenção. Depois eu vou mostrar a estrutura de cobrança. Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e mais a legislação. Então, isso aqui serve, tanto para nível médio quanto para nível superior, 10 parcelas de R$ 35,00. Agora, os específicos. Auxiliar de atendimento em placamento urbano, 10 parcelas de R$ 40,00. Professor, o que significa esse cara aqui? Esse aqui você tem direito. Conhecimentos básicos, gerais, legislação e mais a parte específica. Por apenas 10 parcelas de R$ 40,00. Técnico administrativo, 10 de R$ 45,00. Por que é mais caro, professor? Porque o conteúdo é maior. Eu vou mostrar para vocês. Técnico administrativo de serviços funerários, 10 de R$ 45,00 também. Pronto, né? Agora, nível superior. Advogado, curso completasso, incluindo conhecimentos básicos, gerais e legislação, mais a parte específica, direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal. Por apenas 10 parcelas de R$ 65,00. Para o cargo decontador, 10 parcelas de R$ 65,00 também. Analista de gestão pública. Esse analista de gestão pública, eu tenho que chamar atenção para vocês, porque é um curso. Prestem atenção. Ele é um curso o quê? Ele é um curso para qualquer nível superior. Qualquer nível superior. Então, qualquer nível superior. E nós aqui da LAC é um curso. Especificamente, eu, professor LAC, eu estou fazendo um curso presencial com transmissão ao vivo. Com transmissão ao vivo. E ele vai ser gravado. Top de linha de analista de gestão pública. Esse online, 10 parcelas de R$ 45,00. Professor, esses aqui, online, é gravado em aula? Não. É em estúdio. E analista de recursos humanos, 10 parcelas de R$ 65,00. Ah, professor, eu quero a opção de transmissão ao vivo. Aí você entra em contato com o nosso serviço de atendimento, que eles vão te orientar certinho. Bacana? Beleza. Essas são as opções dos cursos online. E agora, cursos presenciais. Vamos lá. Primeira, um curso muito competitivo. Eu vou gravar um outro vídeo explicando como é que vai ser o nosso curso presencial. Nós temos aqui, conhecimentos básicos, gerais e mais legislação. Nível médio superior, todos os cargos que servem esse curso presencial. Ele começa, se eu não me engano, no dia, eu não lembro, dia 28 do 6, alguma coisa assim. Dia 28 do 6, eu acho que ele começa. Bacana, não é? Quanto custa? Olha só. Meu pai sempre diz, aquele que chega primeiro, bebe água limpa. Então, no caso aqui, você vai ter um desconto. Até o dia 17 do 6, ou as 15 primeiras matrículas, cara, corra, cara. Porque lá o concurso é líder absoluto de mercado. A gente é o maior play. Então, o que acontece? O pessoal conhece a nossa seriedade, conhece a nossa determinação, nosso empenho no mundo dos concursos públicos. Então, cara, a gente consegue 15 matrículas rapidão. As 15 primeiras matrículas, até dia 17, apenas 10 parcelas de R$115,00. Cursaço. Conhecimentos básicos, gerais e legislação sem enrolação. Após o dia 17, ainda está barato, 10 parcelas de R$165,00. Ou seja, se você se matricular até o dia 15 do 6, você tem aí R$500,00 de desconto real. R$500,00 de desconto real. E agora, professor, agora é o nosso curso aqui que eu estou muito motivado para ele, que é o analista de gestão pública. Esse curso analista de gestão pública está incluso, claro, básico, gerais. Aqui você vai ter o quê? A parte específica. A parte específica. Então, este curso de gestão pública, apenas 10 parcelas de R$155,00 para aqueles que se matricularem até o dia 17 do 6 ou as 15 primeiras matrículas. Depois do dia 15 do 6, 10 parcelas de R$205,00. Cara, isso aqui é 6 contos de salário, 6 contos e meio, mais benefício, 7 contos de salário. Cara, em 8 dias, 7 dias de trabalho, você paga o seu investimento. Vem, vem estudar comigo, vem fazer esse curso nosso. Tem opção online, tem opção presencial, top de linha. Professor, cadê a carinha do edital? Está aqui, o edital publicado, para a galera aí. Vamos explicar o edital agora. Vamos falar da prova. Então, a prova é padrão Selecom. Então, você tem quatro alternativas. A, B, C, D. E dessas quatro alternativas, apenas uma alternativa correta. Ok? Olha que coisa interessante. A prova tem a seguinte estrutura. Conhecimentos básicos, gerais e conhecimentos específicos. Os conhecimentos básicos e os conhecimentos gerais. Peso 1. Aqui, peso 1. E atenção, atenção, conhecimentos específicos, 3 pontos. Vale 3 pontos, peso 3. No total, nós temos aqui 100 pontos. Olha a estrutura da cobrança. Olha aí, bem organizadinho. Cara, seguindo muito aqui o padrão do governo do estado de Mato Grosso. A banca aí já existe. Então, vamos lá. Conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e legislação básica. 1 ponto, 20 questões. Conhecimentos gerais. História, geografia, ética, filosofia, relações interpessoais, noções de administração pública. Há 5 pontos. No total, 20 pontos. Conhecimentos específicos. Legislação. Há 5 pontos. 5 questões, aliás. Peso 3. E a parte específica, 15 questões. Peso 3. No total, 60 pontos, 100 pontos. O que acontece? O legislador, a banca examinadora publicou o edital e não publicou. Vai ter várias redificações nesse edital. A sensação que a gente que está há muito tempo no mercado é que foi meio jogo chutado assim. Ô, banca, Selecon. Não pode fazer isso, cara. Cara, merros bestas. Nota de corte. Presta atenção. Nota de corte. Nota de corte. 40% do total de pontos. Então, se você é em pontos, tem que fazer 40 pontos. Não podendo zerar em nenhuma área. Não podendo zerar em nenhuma área. Professor, é disciplina ou é área? Área. Olha aqui. Você não pode zerar de conhecimentos básicos. Ou seja, de 20, você tem que acertar uma. Conhecimentos gerais de 20, você tem que acertar uma. E conhecimentos específicos de 20, também você tem que acertar uma. Eu, particularmente, gostei bastante dessa estrutura 20, 20, 20. Peso 3 para conhecimentos específicos. Fechou, não é? Professor, data e horário da prova. Parabéns. É bom isso, não é? É dia 18, todos os cargos. Período da tarde vai ter nível superior e médio e técnico médio vai ser período da manhã. Pergunta que não quer calar. Professor, eu posso fazer para os dois cargos? Não. O edital é taxativo. O candidato poderá realizar uma única inscrição por emprego disponibilizado neste edital. Uma única inscrição. Uma única inscrição. Não pode ter mais de uma inscrição. Está claro. Professor, prazo de validade. Eu não encontrei o prazo de validade. Lá ele fala o seguinte. Este edital entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, no dia 30 de maio. E tem vigência até o dia 30 de maio de 2024. Ou seja, ele não trouxe a possibilidade de prorrogação, aquela 2 mais 2. Isso leva a crer o seguinte, que ele quer fazer outros concursos públicos para os próximos anos. Vagas. Olha a quantidade de vagas e salário. Auxiliar de atendimento e emplacamento, nível médio. Tudo aqui. Técnico administrativo, técnico administrativo de serviços urbanos. Carga horária, via de regra, 48 horas semanais, exceto o técnico administrativo de serviços funerários. Que é um plantão de 12 para o 36. Olha aqui a quantidade de vagas. 20, 40, 20, 40, 20, 40, 8, 4. Remuneração inicial, sem benefícios. 2.500 reais. Desenhista projetista. 2.800. Três vagas e mais seis de cadastro de reserva. Ok. Técnico de segurança no trabalho. Mesma coisa. Duas vagas e mais cadastro de reserva. Quatro. Então nós temos aí mais quatro. 2.500 vagas. O examinador também errou aqui na conta. Na verdade, não é 236 vagas. É mais do que isso. Ele errou nesse detalhe. Topógrafo advogado. Três mais seis. 6.500 reais. Analista de gestão pública. Preste atenção nesse cargo. Nível superior, diploma devidamente registrado, conclusão de curso de graduação em qualquer área fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. MEC. Olha aí. 20 mais 40. 60! 6.500 reais. 6.500 reais. Ok. Vamos lá. TECTI. Arquiteto. Analista de controle interno. Contador. Engenheiro civil. E tem um aqui de RH também. Passei batido. Analista de RH também. Beleza? Mas são poucas vagas. Eletricista, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro sanitarista. Professor, eu vou fazer para uma dessas engenharias. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Por quê? É porque você vai estudar com a gente conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, legislação. Isso aí já são o quê? Já são 20, 20... São 45 questões de 60. E as outras 15 questões, que é o específico, você vai ter que estudar aí por conta. Olha, está errado. Se você somar tudo aqui, vai ser 236 vagas de cadastro de reserva, mais 118. 14, 5, 3. São 354 vagas, na verdade. São 354 vagas. Errozinho, gafezinho aqui, doido de tal. Pode pegar calculadorazinha e calcular. Pode calcular aí, para você... O que vai cair nesse concurso, professor? Vem comigo. Língua portuguesa, bacana, fechou. Está aí. Módulo disponível. Lógica, módulo disponível para a galera. Internet, informática, módulo disponível. Completaço. Aí vamos gravar para vocês. Lei orgânica do município de Cuiabá. Beleza. E a resolução 01 de 2020. Que é o quê? Que é o estatuto. É o estatuto da Limpurbi. E eu vou estar gravando para vocês esse estatuto para a galera aí. História e geografia. Bacana. Está disponível para a galera. Ética e filosofia. Fechou. Relações interpessoais. Fechou também. Beleza. Noções de administração pública. Tranquilo. Conhecimento gerais. Conhecimento gerais. Cara, está muito tranquilo, cara. Muito tranquilo mesmo. Agora, conhecimentos específicos. Olha aí. Ele coloca aqui a lei 866. O que é isso? É a lei anterior de licitação. Ah, está em vigor. Beleza. Ok. Mas para um cargo ele cobra 866. Para outro cargo ele cobra 14.133. Outra grafizinha aí do edital. Vou provar para vocês. Olha aqui, já no técnico administrativo está cobrando a lei 14.133. Via de dúvida. Estuda logo é 14.133. Olha aí. Bacana. Fechado aí. Conhecimento administrativo. Técnico administrativo de serviços funerários. Aqui a parte da parte específica. 10. Parte de legislação. Que já estamos entrando em conhecimentos específicos. Processo. Direito administrativo. E LRF. LRF e LRF. Parte específica de advogado. Direito constitucional. Bacana. Administrativo. Bacana. Olha o agafe aqui. Servidores públicos estaduais. Lei 1762. É um famoso ctrl-c e um ctrl-v. Nem precisaria cobrar esse cara aqui. Por quê? Porque já está cobrando lá a resolução 01. Direito civil. Bacana. 10 aí. Processo civil. Também. De boa. Penal. De boa. Processo penal. Também. De boa. Olha aí. Contador. Aqui é a contabilidade geral e a contabilidade avançada. Isso aqui que mostra. Essa aqui é... E é uma parte também de administração financeira orçamentária. LOA. CIAF. Dívida ativa. Balanço orçamentário. Variações patrimoniais. Beleza. Então, isso aqui é uma questão aí. Legal. Transferências. Vamos agora. E aí o seguinte. Para esse cargo aqui de analista de gestão pública, gente. Analista de gestão pública, que é esse cara aqui. A gente está fazendo aqui. Eu, no caso aqui, eu, professor Lack. Eu tive uma experiência muito importante aí na minha carreira. Tanto de técnico de... O TAIG lá, né? Técnico administrativo de nível superior do Estado. De gestor. Eu fiz uma turma específica. Então, é o seguinte. Preste atenção. Isso aqui já é um merchan para o nosso curso presencial. Para quem vai fazer esse cargo? Esse cargo aqui. A parte específica, eu estou fazendo um curso de fim de semana. Começa sexta e vai sábado. Sexta e sábado, né? Olha, legislação. Processo administrativo, três encontros para o Solac. Licitação, três encontros para o Solac. LRF, três encontros. É claro. LRF, eu posso ter quatro de licitação. Vou dar uma balanceada. Só aquilo que cai. E a parte específica, cara. Eu preparei 12 videoaulas. 12 mais 3, 21, né? 20 pontos, peso 3. O cara que fazer esse curso, ele vai ter condições de acertar muitas questões. A maioria esmagadora dessas questões. Inclusive, eu já reservei aqui a minha agenda de trabalho, né? Olha aí, ó. Já está aqui todas as aulas, ó. Sexta, sábado, sexta, sábado, né? Sábado de manhã, sábado da tarde. Olha aí, né? Aula 1 de 3, 4 de 12, sala 4. Já separei aqui uma sala aqui na Lá, com cursos aí. Para a gente oferecer de... A gente entrar de cabeça aí. Vem estudar comigo. Vamos fazer esse curso aqui, cara. De analista de gestão pública, qualquer nível superior. Dê um voto de confiança. Vem estudar comigo. A gente vai estar tete a tete aí. Eu não vou deixar você em paz, no bom sentido. Tá bom, galera? Vem estudar conosco aqui na Lá, com cursos. Clique lá.